Foi descoberto que ele tenha um sistema de lavagem de dinheiro e corrupção. E como foi descoberto, como ele já renunciou, então ele já deu a tapa a cara para dizer que ele é o culpado. E eu acho que o próximo que entrar já vai entrar esperto, porque a lavagem de dinheiro já está explícita no futebol. Não só na FIFA, como aqui na Confederação Brasileira também. Sabes de antemão que a FIFA tem ligações diretas com a CBF. Tendo ligação direta, cabe também uma investigação na CBF e, consequentemente, no futebol brasileiro. Isso, Michel, pode trazer pontos positivos, porque o futebol passando a limpo e sendo a paixão que é, sendo tratado de forma honesta, consequentemente, trará bons frutos para o esporte brasileiro. Rapaz, a situação não é difícil, né? Muito difícil, porque agora estão mexendo com essas coisas de corrupção, né? No Brasil e em todo mundo, né? Por aí. A gente vê hoje o mundo aí, esse problema aí da FIFA agora, como você está perguntando, é outra coisa que vem à tona aí, começaram a mexer aí, que estão, você vê, o rapaz anunciou, né? O presidente agora foi eleito, o homem dos... Agora ninguém está entendendo como é que está, como é isso o negócio. Eu mesmo não estou entendendo. Eu acho que vai afetar, vai afetar muito o futebol aqui do Brasil e de todo mundo, né? Porque a FIFA é um órgão mundial do futebol e eu acho que vai afetar. Deus quer que ele faça uma... Seja justo com a justiça, seja justa com eles, né? Porque tem muito... Eu acho que tem gente que está pagando, talvez, que não deve pagar, sem culpa, né? Eu penso que era para moralizar, né? Mas a corrupção está tão enraizada que fica mais complicado. Mas pelo menos é um começo, é um começo, é um começo. Começaram a pegar peixe grande, então é um começo. Na Paraíba, não sei se pode interferir alguma coisa, porque se for interferir na forma negativa, vai piorar, porque o futebol paraibano já está fraco. A verdade é essa. E se for interferir, aí eu não sei onde é que vai parar, não. Pode ser até que acabe esse futebol daqui. Olha, isso é o efeito dominó. Começou na FIFA, vem para as federações internacionais, no caso nosso aqui, a CBF, e, consequentemente, vem também para as federações estaduais, que também têm seus problemas. Mas sabe de antemão que esses presidentes se perpetuam no poder e não é à toa. Isso tem um preço, isso tem um custo por trás de tudo isso, para que ligas armaduras votem. Enfim, cabe uma verdadeira investigação no futebol, uma investigação séria, e que esse futebol seja passada limpa. E as pessoas que têm culpa, que sejam, evidentemente, punidas. Você está num poder há mais de 40, 50 anos, e agora você sair como um ladrão, como corrupto, né? A corrupção está grande, realmente, no Brasil. Mas está aí toda hora, né? É estadual, federal, em todo canto, todo mundo vê isso. É uma vergonha. Realmente está uma vergonha. O futebol está um fracasso e uma vergonha para o Brasil. E esse problema da FIFA vai ser sério, né? Para o Brasil e para o mundo inteiro, né? É um problema da entidade. A entidade FIFA é uma entidade corrupta desde a época da fundação. Só que agora, com a abertura, com o jornalismo da imprensa batendo em cima, descobriu. Mas isso é coisa antiga. Graças a Deus estão tentando mudar, estão tentando mudar.